Já são oito horas em Cabo Verde, é tempo para termos o Jornal do Desporto. A edição é do Bem-vindo Neves. Bem-vindo, bom dia. Vamos então olhar para os títulos desta edição. Bom dia, Carlos Santos. Nos destaques, Marilson Semedo estreia sexta manhã com lançamento de dardo no Grande Prémio Mundial de Atletismo. Comitê Olímpico, o Cabo Verdeano garante a melhor preparação de sempre aos atletas nacionais que irão aos Jogos Olímpicos. No Andebol Pavilhão, Vava Duarte volta a receber campeonato nacional sênior feminino. Vamos falar também do campeonato africano de ginástica com Noa da Veiga em Kigali. Ainda o xadrez, a Associação de São Vicente realiza face preliminar do campeonato regional e interpovoações de futebol na Boa Vista. Marilson Semedo estreia sexta manhã no Grande Prémio Mundial de Atletismo Paralímpico em Marrakech. O atleta internacional cabo-verdeano entra em ação daqui a menos de uma hora e meia no lançamento de dardo. Marilson está desde ontem em Marrocos. Ele e os demais colegas que integram a caravana nacional tiveram boa viagem. A viagem foi tranquila. Dez viagens nunca tive aquela viagem de três horas de carro de Casauranga para Marrakech. Então, não vim de avião, não consegui estar lá, não sali. É uma pena que não venha só na Bássaro de prova, porque logo cedo comece a minha prova. Praticamente nunca tive tempo de descansar, recuperar, mas não sou tranquilo, sou motivado para o nosso melhor. Marilson tem duas provas. Uma agora de manhã às 9h20, no lançamento de dardo, disciplina em que o atleta natural de São Domingos é muito forte. Amanhã à tarde volta à ação, no lançamento de disco, prova marcada para as 15h. Ainda hoje, ao início da noite, será a vez da velocista Aidlena Oliveira competir. Vai correr na prova dos 100 metros, é a partir das 19h. Amanhã e domingo, a atleta de São Vicente voltará à pista para as provas de 200 e 400 metros. Tanto Aidlena como Marilson já estão qualificados para os Jogos Paralímpicos de Paris. Este grande prémio do Marrakech lhes serve de preparação. Ainda assim, estão empenhados em dar o seu melhor, garante Marilson Smith. Aquele outro, colegas, se tudo tranquilo, se tudo motivado, me também sou motivado, para nós o melhor. Já não serve a nossa preparação aqui no Sané para Paris, queremos uma prova do tipo, não salir para não ganharmos o melhor, para não melhorar a nossa performance de época, para que não ganhem o ritmo competitivo, para não chegar a Paris em forma. E, como sempre, é a ideia de nós melhor na prova. Além de Marilson Smith e Aidlena Oliveira, Cabo Verde está representado no Grande Prémio Mundial de Atletismo Paralímpico Series de Marrakech, também com Gracelino Barbosa, na prova dos 400 metros. Gracelino, que atualmente vive em França, compete no domingo à tarde, às 16h40. Nesse mesmo dia, à noite, Aidlena Oliveira corre nos 400 metros. Os atletas nacionais aproveitam esta competição para se prepararem para os Jogos Paralímpicos de Paris, que vão acontecer de 28 de agosto a 8 de setembro. Mas antes dos Jogos Paralímpicos, a capital francesa acolhe os Jogos Olímpicos, que irão acontecer de 26 de julho a 11 de agosto deste ano. Claro, Cabo Verde deverá participar com a maior comitiva de sempre. E, por isso, a preparação dos atletas vai ser de um nível nunca de antes visto, assegura a presidente do Comitê Olímpico Cabo Verdeano, Filomena Fortas. Primeiro, estamos à espera da qualificação. Não existe ainda nenhum atleta qualificado, para começar. Mas, quando isso acontecer, nós temos preparado um pré-estágio Olímpico cá em Cabo Verde. Nós vamos trazer todos os atletas. Toda a delegação sairá de Cabo Verde. Isto, portanto, já é bom que todos os atletas, muitos dos nossos atletas que estão a tentar a qualificação, não conhecem Cabo Verde, nunca tiveram acesso à sua família, portanto, virão cá. Depois disso, nós iremos para Partenay, que é uma cidade em França, onde nós iremos fazer, posso dizer, aclimatização, ou seja, preparar, antes de nós entrarmos para a Vila Olímpica. Cabo Verde não tem ainda qualquer atleta qualificado para os Jogos Olímpicos de Paris. Filomena Fortes garante que o Comitê Olímpico está a dar todas as condições aos atletas bolseiros, no sentido de conseguirem a qualificação. Nós temos 10 bolseiros olímpicos, todos têm as suas bolsas. É um momento neste momento em que nós estamos um bocado, como é que eu posso dizer, ansiosos, porque queremos que os nossos atletas consigam estar lá, e estamos a dar todas as condições aos bolseiros olímpicos, estamos a dar todas as condições mesmo, já estamos a fazer com o boxe, estamos a fazer com as grimas, estamos a fazer... O Comitê Olímpico, neste momento, está a custear todas as deslocações dos atletas para todos os eventos que estejam classificativos para Paris. Isso nunca foi feito. Nós assinamos um protocolo com todas as federações, nesse sentido de assumir essa responsabilidade. Filomena Forte, Gela que falava ontem durante a cerimónia de apresentação da banda desenhada intitulada As Aventuras de Alexi Lia, uma viagem pelo Olimpismo, uma iniciativa do Comitê Olímpico Cabo Verdeano no âmbito da promoção e enriquecimento da educação através do desporto. A obra é destinada ao público infanto-juvenil e aborda de forma didática e interativa os princípios fundamentais do Olimpismo. Ontem o Comitê Olímpico entregou, em conjunto com o parceiro Unicef, os primeiros exemplares da obra A Delegação da Educação da Cidade da Praia, devendo o mesmo ser feito em outras delegações do país. A ginasta capo-verdiana Noa da Veiga estreou-se na tarde de ontem no Campeonato Africano de Ginástica Rítmica, competição que decorre em Kigali, Ruanda. Para já, a atleta nacional está apurada para a final nos aparelhos, massas e fitas. Noa, que é a única atleta a representar o país no evento, teve uma estreia que agradou. A treinadora Helena Atmacheva, que a acompanha, Inicialmente, o objetivo da Federação era ter mais ginastas neste 18º Campeonato Africano, mas alguns constrangimentos deitaram por terra esse desejo, conforme a Presidente, Lisandra Varela. A Federação tinha como objetivo a participação por equipa. Esta participação seria um caminho mais viável para se chegar ao pódio ou mais perto do pódio, mas por razões alheia, a vontade da Federação tivemos que cancelar a participação por equipa duas semanas antes do início da competição. Lisandra Varela esclarece que não foram questões financeiras que impediram duas outras ginastas de irem ao Campeonato Africano, mas sim razões familiares e escolares. Na impossibilidade de ter no Ruanda uma equipa de ginastas, a Federação optou por não cancelar a participação e apostar individualmente na Noa da Veiga, campeã nacional de ginástica rítmica em sénior. Uma atleta que, acredita, Lisandra Varela, dá garantias de um bom desempenho, até porque a Noa já tem experiência nessa competição continental. A Federação acabou por decidir levar a ginasta sénior, campeã nacional, a Noa da Veiga, para competir individualmente. É uma enorme responsabilidade que ela está a carregar, mas por sabermos que ela é capaz e dará o seu melhor para elevar a ginástica de Cabo Verde e também o nome da Federação ao mais alto nível. Esperamos que ela consiga chegar mais perto do pódio ou superando a sua participação anterior. Noa da Veiga, acompanhada da treinadora Helena Atmacheva, estão em Kigali, a capital do Ruanda. Participam no Campeonato Africano de Ginástica, 18ª edição, 13 países, Cabo Verde, Argélia, Angola, Congo, Côte d'Ivoire, Egito, Maurícias, Marrocos, Namíbia, África do Sul, Togo, Tunísia e o país anfitrião, Ruanda. Está decidido, o Campeonato Nacional de Handbol Sénior Feminino vai ser realizado na segunda semana de julho no pavilhão Vava Duarte, Cidade da Praia. Escolha feita e já comunicada pela Federação Cabo Verdeana de Handbol, presidida por Tony Teixeira. A Nona lança concurso para associações que concoram ao Campeonato Nacional de Handbol, tanto masculino e feminino, na dia 20 de fevereiro e com o prazo até 30 de março. Do corrido ver o prazo, salmo-se a disponibilidade ou interesse na que ele recebe, mas é que apresenta a candidatura dentro do prazo, expedindo mais alguns dias, porque faltava o aval de câmara. E no conselho que ele aval, mesmo depois do prazo, então no decírio atribui masculino que estava a decorrer na Ilha do Sal, de 22 a 27 de julho. Relativamente a feminino, ninguém que apareça e não espera até dia 15 de abril. Como que apresenta nenhuma candidatura? Não faz de março ali na praia, porque se não percebe, é a altura que associações se resolvem fossem os campeonatos nacionais. Então não tem que fazer reserva, não só de gimnasio desportivo, como também de estado nacional, que é em locais que pode receber atletas com o melhor conforto. Então não consegue que as datas. Agora todos os dois campeonatos nacionais séniores já têm locais e datas definidos. O feminino volta a ser na cidade da praia, tal como tinha sido no ano passado. Já a competição masculina vai decorrer na Ilha do Sal, uma semana depois do nacional feminino. O sorteio realiza-se na próxima semana e este ano as competições sofrem algumas alterações no formato. E Gossi, no Sabá, no início de próxima semana, no Sabá faz sorteios. A grande alteração é que, tendo em conta, a meia exame, a nível de masculino, só serão oito regiões que têm campeonatos nacionais, regionais, aliás. Então no D-City faz dois grupos de quatro. E a nível feminino, no Santa Fez, um público, cinco equipas, um todos contra todos, meias finais, o primeiro, o quarto, o segundo e o terceiro e depois no tempo tem prova final. É um modelo na feminino que não encontra para ter a participação de equipas com mais jogos e campeonatos. Cabe para ter que as regiões, à exceção de Céu, que participa, cá para ter que as regiões mais fortes a nível de handball feminino. Nos últimos anos, registra-se uma diminuição acentuada das equipas de handball sênior feminino. O líder da federação deixa um reparo e diz que o trabalho tem de começar nas bases. Repara, na SEL, que de repente deixa de ter, por quê? Porque a pessoa sempre começa a analisar o que se passa no desporto, na Cabe Verde. Repara, o que acontece na SEL, havia uma equipa que apusateou no handball feminino. Esse tinha o objetivo, se calhar, de vencer campeão de Cabe Verde, apusateou. E esse teve um investimento extremamente forte. Depois não chega a ponto de atletas falar sim, os que estão pagando, nunca estão jogando. Equipas têm todas as despesas para pôr em mente atletas. Então, e foi só o que pode obrigar pessoas a jogar handball. Repara, nesse momento, o que o Zé Gnuseta fez? E aí, juntamente com o IDJ, fez uma aposta no desporto escolar, ou seja, que as competições que o IDJ está fazendo e que é a Olimpíada do Desporto, está cá para ser o viveiro para o surgimento de atletas femininos para, mais tarde, começar a estar jogando handball na escalão séria. Então, nesse momento, é um ano que não tem que repensar o que é que nós não queremos para handball. Não é esse ano, é a partir de agora. Toninho Teixeira, presidente da Federação Cabo Verdeana de Handball, entrevistado pelo Elvis Neves. O Campeonato Nacional Feminino vai decorrer de 10 a 18 de julho e a prova masculina de 22 a 27 do mesmo mês. Uma competição na Ilha do Sal, no caso, o masculino, e a feminina na cidade da praia. No xadrez, em São Vicente, termina hoje a fase preliminar para o Campeonato Regional Individual Absoluto. logo mais à noite. Disputa-se a última ronda e quatro jogadores ainda estão de olhos nas duas vagas. Esta fase preliminar vem sendo disputada desde a segunda-feira por 19 jogadores, mas só dois irão preencher as vagas que faltam para o Campeonato Regional. Iora Miranda, presidente da Associação Regional de Xadrez de São Vicente, está animado com a competitividade que se vai registrando nesta fase preliminar. Este fase para mim eliminar de correr direito dentro das expectativas da Associação. Nós temos um grupo de jogadores bastante forte neste torneio que tem de lutar por aqui as duas vagas. Grinha sim, matematicamente, quatro ainda na luta e falta só um ronda. Praticamente, estamos a acompanhar do que quem ganha de passar. Então, esta sexta-feira não tem para ver que tem de ser grandes partidas. Iora Miranda considera bastante animador o número de xadrezistas que se apresentaram para disputar a fase preliminar do Campeonato Regional e isso só mostra que o xadrez em São Vicente tem estado a evoluir, não obstante as dificuldades. Sim, até um nome interessante, até um novo jogador poderia ter mais os dois para participar por causa de motivos pessoais ou profissionais, mas o xadrez em São Vicente tem de acreditar que ele está sempre descebido de nível e para isso não me esteja sempre mais apoio para poder desenvolver outros projetos principalmente na adolescência e na jovem para poder rejuvenecer o xadrez em São Vicente também que ela sim acredito que é algo que deve ser feito. Iora Miranda presidente da Associação Regional de Xadrez de São Vicente hoje à noite fica-se a conhecer os dois nomes que vão completar o lote de jogadores que vão disputar o Campeonato Regional Individual Absoluto entre os possíveis jogadores a apurarem-se estão então quatro jogadores quatro xadrezistas Steven Santos Éder Pereira Carlos Mões e Diogo Neves dois deles vão avançar para a fase final do Campeonato Regional a fase preliminar vai decorrendo desde segunda-feira os disputas a quinta e última ronda vai ser um fim de semana estranho para aqueles que gostam do futebol nacional desta vez não vai haver futebol em região alguma do país pelo menos no que se refere a competições oficiais todas as provas regionais chegaram ao fim amanhã deveria começar o Campeonato Nacional de Futebol mas foi adiado tudo por causa de dificuldades ligadas às ligações aéreas entre as ilhas a Federação Caprodiana de Futebol deverá anunciar em breve uma nova data para o arranque da maior competição de futebol em Cabo Verde em São Vicente deveria começar este sábado a Liga Ilha com o jogo da primeira mão entre o penúltimo classificado da primeira divisão e o segundo da segunda divisão só que em virtude do caso envolvendo o derby e o mendelense que corre os seus trâmites junto do Conselho de Justiça da Federação Caprodiana de Futebol para onde os dragões da Praça Estrela submeteram um recurso depois de terem perdido em primeira instância em virtude disso a Liga Ilha fica adiada até porque em caso de decisão desfavorável ao derby haverá mexidas na tabela classificativa futebol oficial não há em lugar nenhum de Cabo Verde este fim de semana mas há outras provas alternativas por exemplo na Boa Vista arranca amanhã mais uma edição do torneio de futebol interpovoações participam no torneio sete equipas das diferentes comunidades o evento é organizado pela Câmara Municipal o diretor de desporto da autarquia boavistense Eldon Ramos diz que está tudo preparado para o pontapé de saída já não está praticamente tudo preparado para começar interpovações e questões mais técnicos mas acredito que está tudo pronto para dar pontapé de saída antes dá para um pouco esperar nós ver a competição toda a equipa que está envolvido interpovações portanto é sete equipas sete equipas não tenho dividido em dois grupos não tenho grupo de norte zona norte que é quatro equipas o tempo de ferreira tem feia norte de João Galego tem fundo de figueiras e tem académica de Taraves na zona sul não tem independência de Rabir não tem instancha de béis e não tem povoação velha portanto é dois grupos a se desgada todos contra todos a duas mãos na casa e fora que as dois melhoram a classificar de cada grupo estava a primeiros finais o primeiro da cruzama ao segundo daquele outro grupo a duas mãos pois final na dia 23 de junho é Eldon Lopes e não Eldon Ramos conhecido por Lito diretor de desporto da Câmara Municipal da Boa Vista o torneio interpovações movimenta muita gente na Ilha das Dunas e com emoções a flor da pele Eldon Lopes apela a que haja muito fair play ao longo do torneio em declivações é um prova um torneio bastante emblemático ele é tradicional e população já tem aquela expectativa e não está acredita que tem boa melhora humana no campo de jogos e portanto é algo que basta jogar essa época ali não sabemos até criar aquele clima na temperatura enquanto correr direto e tem bastante fair play toda a gente concorda com ele uma festa no clima de festa hoje botas ganha na boa casa amanhã botas ganha na casa daquele outro vai e confriterizar isso falando de público de adeves não confriterizar mais adeves de equipa não foi acompanhar amigos meu que foi há algum tempo acima de tudo isso e na fim não sabe um que ganha ou então importa mas que o jogo fica aí no campo entre equipas jogadores faz a decisão máximo claro ninguém que está a querer perder não sabe entre profissões de ciclima mas que fique por aí depois acaba amizade e aquele fair play que está reina diretor de esporte da Câmara Municipal da Boa Vista a perspectivar o arranque amanhã do interpovoações de futebol ele que esteve a conversa com o Hernani Rocha a fechar com os playoff da NBA os Denver Nuggets voltaram a levar a melhor sobre os Los Angeles Lakers no jogo 3 do playoff vencendo o conjunto de Los Angeles por 112 12 105 em outros jogos os Orlando Magic derrotaram os Cleveland Cavaliers por 121 83 a equipa de Flórida reduziu assim a desvantagem no playoff está agora 1 2 os Philadelphia 76ers também diminuíram a desvantagem na eliminatória para os Nova York Knicks 1 2 ao ganhar o terceiro encontro do playoff Joel Embiete com 50 pontos esteve em destaque mondia